Eu sou formada há 30 anos, né? E eu fazia uma medicina muito diferente há 15, 20 anos atrás. Era coericultura, vinha o bebezinho, aquela consulta gostosa, a família vira muito amigo da gente, tá sempre lá no consultório. E de uns 8, 10 anos pra cá, nem tem a ver com a pandemia, vem crescendo o número de crianças com alergias, intolerâncias, hipersensibilidades. E muita gente ainda acredita, mesmo gente que trabalha na área da saúde, que o que a mãe come não influencia no bebê. Só que eu dei uma aula, uma pós recentemente, sobre leitamento materno, e eu achei um trabalho mostrando que quando a mãe consome, por exemplo, derivados de leite, queijo, orgulho e requeijão, passa beta-lactoglobulina pelo leite materno por até 7 dias. E nós não temos enzimas pra isso, o leite humano não tem isso, é da vaca. E aí os bebês não reconhecem o organismo deles, falam, o que é esse negócio aqui? Aí começa a inflamar. E aí com frequência os bebês chegam a sangrar intestino. Às vezes a mãe percebe antes, doutora, ele tá fazendo um cocô assim, que parece uma cola, tem um muco, alguma coisa, parece uma clara de ovo e tal. E alguns realmente, mas Leida, chega assim, que parece geleia de morango. Você olha a fralda assim, sabe? E a criança bem. Tem gente que fala, mas eu não acho que meu filho tenha alergia, porque ele ganha peso. Eles ganham peso. Gordinho, bonitinho, às vezes inflamadinho. Mas as fezes dedam tudo. Conta que essa criança está sofrendo de uma alergia grave. E se a mãe não zerar, essa alergia vai piorando. E tem aí alguns profissionais que falam, ah, é normal, aguarda que daqui a pouco para. Às vezes tem ciclos, vai e volta, vai e volta. Mas se não zerar, essa criança é um forte candidato, às vezes até alergia às proteínas do leite pro resto da vida. É muito difícil saber o que é a causa, mapear certinho, porque a gente acaba no dia a dia misturando um monte de coisa. Então, o próprio, sei lá, o próprio leite, o derivado do leite vem no molho, misturado com um monte de coisa. Como é que a gente pode ter certeza que a fonte desse problema é de fato a proteína do leite? Um pouco agora vira experiência, né? Eu que trabalho com criança há 30 anos, né? Até uns 10, 15 anos atrás, tirava leite derivado, estava tudo resolvido. Ultimamente, as crianças estão reagindo ao ovo também. Enquanto não tira também o ovo, às vezes continua com sangue. É mais a clara do que a gema, né? É, mais a clara. Eu nem imaginava isso. Eu não fiz nenhum tipo de... O Duda tem 41, o seu filho tem 24. 26 e 24. 26 e 24. Você viveu isso também ou não? Não tinha naquela época, porque na minha época eu nunca ouvi falar nisso. Até ouvi falar de uma criança com alergia a leite, que passou por um leite especial, uma coisa assim. Antigamente, alguns até morreram. Quando minha avó contava, né? A mãe dela teve 13 filhos, viveram 8. E aí a minha bisavó, ela tinha queimadura, ela amamentava uma mama só. Então, se não tivesse uma mama de leite para ajudar e dava leite de vaca, eles morriam. Os bebês não toleram tomar leite puro, né? De vaca. É assim. Às vezes os bebês tinham sintomas, a gente só não sabia a que estava ligado. Bebê com bronquiolite com dois meses, bebê que com seis meses já tomou quatro antibióticos. Então, eles ficam algumas inflamadas. Mas tem algumas coisas que mudaram muito. A gente comeu muita fruta. Eu vejo muitas mães hoje que não comem vegetal. Até mãe vegetariana chega no meu consultório e não come vegetal. Então, elas têm um microbioma já alterado. O Duda nasceu antes do agrotóxico. Então, a gente teve essa vantagem, né? Então, eu tomava leite quando a mamãe estava... Minha filha teve muita cólica, mas nunca sangrou nada. Eu não fui muito de tomar leite, mas eu amamentei 11 meses e meio. Nunca fui muito de tomar leite, não. Mas, às vezes, o queijo, essas coisas... Mas queijo sempre foi do queijo. Mas, por outro lado, a gente comia fruta, verdura, legumes. Não comia agrotóxico, né? Então, esta geração que está tendo o filho agora já é uma geração mais inflamada. Os nenéns estão sendo muito sensíveis. Ah, então as pessoas estão ficando mais inflamadas de um modo geral. Com tudo, sim. Sim. E aí, consequentemente, a gente sabe, por exemplo, quando eu fiz faculdade, 30 anos atrás, quase 31, a gente acreditava que o bebê intraútero estava no ambiente estéreo. E hoje a gente sabe, não, que a gente encontra o microbioma da mãe muito parecido no intestino do bebê dentro do útero. Então, aquela mulher que faz infecção de urina de repetição na gestação, que tem sinusite, que está tomando vários remédios, ela está alterando o microbioma dela por tabela e se nele já nasce com o microbioma alterado. E o nosso microbioma, a gente fala que é como o nosso digital. Você desenvolve ele nos primeiros dois anos de vida, ainda vem intraútero com o que veio da mãe, nos primeiros dois anos, mas se você está com 30 anos, tem trabalhos que mostram isso, você vai fazer uma análise do seu microbioma, sabem dizer se mamou no peito ou não. pelo que prevalece no intestino, pelo tipo de bactérias que prevalece, sabe dizer se mamou no peito ou não. A mesma coisa é a questão do autismo, eu fiquei chocada uma vez. Eu mandei um exame para os Estados Unidos para análise do microbioma de uma criança, eu não escrevi que era autista. E veio assim, microbioma com tais alterações, sugestivo de autismo. Nossa, e quais são os indicadores mais fortes, assim, para a correlação? É o tipo de colonização, né? Tem umas bactérias que a gente fala que são as do bem e as do mal e os fungos. Então, conforme o equilíbrio entre elas, quanto das ruins, quanto das boas e tal, em geral tem uma repercussão clínica muito grande. Hoje, quando faz aquela brincadeirinha que manda é o cérebro e o intestino, não tem mais dúvida que é o intestino, né? Porque até os neurotransmissores daqui são feitos aqui. Então, hoje a gente sabe que analisando o microbioma, a gente consegue predizer a saúde da pessoa. O número de autistas aumentou? Ou, sei lá, é mais conhecido? Os sintomas ficaram mais conhecidos? Ou a própria internet com a troca de informação? Perguntam muito isso, né? Mas aumentou mesmo? Ou é porque mudou a classificação? Mudou, sim, a classificação. Mas os diagnósticos hoje estão mais... A gente tem mais informação. Quando eu me formei, era um para mil. Então, nossa, na faculdade, eu praticamente não vi falar nada sobre o autismo. Tinha um que morava no meu bairro, que eu conhecia. Mas eu via o autismo lá longe e tal, né? Não tinha ideia. Então, assim, a classificação mudou um pouco daquele DSM-5, né? Que é o Manual de Doenças Neurológicas. Mas realmente está aumentando, sim. Eu vejo lá no ABC, as escolas da região tem em média 20 a 25 aluninhos por classe. Quando eu pergunto para os pais, toda a classe tem pelo menos um ou dois. Nível um, nível dois ou nível três de suporte, porque varia, né? De acordo com o comportamento, as necessidades da criança. Mas toda a classe tem. Então, em 2022, saiu o levantamento dos Estados Unidos falando um para 35, um para 32, mais ou menos. Eu e vários colegas que trabalhamos na linha da medicina preventiva, etc. A gente tem grupos e a gente conversa. Eu tenho a impressão que já está a menos de um para 20. Principalmente meninos. E se nada mudar, a expectativa é daqui a 8, 10 anos chegue perto de um para dois. Mas por quê? Está tudo muito diferente, né, Leida? Do que era, né? Imagina, assim, o que nossos ancestrais comiam. O Duda está falando do ar, agora a poluição do ar, né? Parece que são 10 cigarros que a gente está inalando todo dia. Tanta poluição que tem. É assim, a alimentação da mãe mudou, o uso de remédio, normalizar o uso de remédio. Tem gente que pergunta para mim, doutora, tem um remedinho para o nascimento do dente? Remedinho para o dente? Vai nascendo? Tem que tomar remédio porque está nascendo o dente, né? Então, assim, normalizaram o remédio, normalizaram cosméticos, tudo, e é uma agressão. Então, eu acho que está num nível de agressão tão grande, tanto da mãe quanto do bebê, tem até o programa da Organização Mundial de Saúde nos primeiros mil dias, né? Que é tentar diminuir essa agressão, que eu acho que estourou o limite. E aí, aqueles danos que acontecem no DNA ao longo da nossa vida e que pode acontecer para um feto intraútero, a gente não está conseguindo mais corrigir. E aí, o neném nasce com algum transtorno, alguma coisa que saiu do controle. Como é que são esses graus? Um, dois, três, que você falou. É de acordo com a necessidade de suporte que essa criança tem, né? A gente pode avaliar, a gente pode perceber pelo comportamento? Quando trabalha com criança o dia todo como eu, eu percebo, né? Mas existem escalas para isso. Tem uma que a gente usa que se chama Atec, então tem uma pontuação, um até 180. Então, ali, de 60 a 90, a gente vai calculando. Mas, assim, o nível 3 de suporte é o que precisa de suporte para tudo. Não consegue sozinho ao toalete, precisa de ajuda para comer, é uma criança bastante acometida. O nível 2 é o nível intermediário. Tem grande dificuldade, muitas vezes, de convivência na sociedade, de interação social. Às vezes, tem uma... Fala, mas não se comunica tão bem, né? Tem interesses muito restritos, tudo, mas tem uma certa autonomia. E o nível 1, quando bem tratado, quando a gente controla as comorbidades, muitas vezes, passa imperceptível. Eu vejo no consultório, muitas vezes, chega uma criança recém-diagnosticada que o pai também foi diagnosticado. E ele não sabia que ele tinha. Às vezes, eu escutei uma vez o pai falar assim, eu sempre me achei, assim, diferente. As pessoas riam de algumas coisas e eu não entendia porque elas estavam rindo. Faziam piada e eu não entendia a piada. Eu nunca gostei muito de sair de casa, eu gostei de ficar mais isolado. Mas, assim, inteligente, estudou, casou, ter filho. É um tipo específico, né? São habilidades interpessoais. Interpessoais prejudicadas, né? Porque hoje é muito comum, assim, ter vários gênios, ou, por exemplo, o Messi, né? Tem um tipo de síndrome, o Elon Musk, dizem também. Tem um monte de gente que é considerado gênio e que tem essa... Eu tenho criança que lê desde os três anos no consultório, inteligentíssimos. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa que está no YouTube lendo a Nagri esperando por você. Essa série, hoje, Nagri, o Encontro de Gerações está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza, se Deus quiser.